Loja.canalvgames.com Primeiro link aí na descrição Para produtos exclusivos Camiseta noob, camiseta troll, camiseta da gangue Ai que balinha, temos almofadas Canecas, tudo personalizado Em até 6x sem juros Acessa lá, primeiro link na descrição Ai, evoluindo pra caramba, bro Quem que é o time? Que que é esse controle do lado Do nome do MTDA Brothers? É Vermont, tá jogando no Xbox Aí não, mas vai pesar pra caralho esse Xbox aí Aí, Fábio, aí Valeu, Felipe, compartilhou em 5 meses Com uma baixa qualidade, você clica na engrenagem que tem E aí reduz pra 360 Ou 240 Ou 480 Ou 144, mas aí vai ficar uma qualidade bem ruim É isso Ah, 360 já deve rodar bem, mano, que é metade do HD Do HD Do HD Ô Bruno, quero ver se tu tá praticando mesmo, hein, parceiro O Bruno só pratica Comprar V-Bucks e comprar bagulho na loja Só isso que ele pratica Ah, Vini, cê sabe que Você tá com quantos V-Bucks, Bruno? Deve tá com 10 agora Não 10 mil? Ué Caraca, mano Não sabe disso não, velho Cê é louco Ei, quem pode, pode, né, mano Quem não pode Não, eu vou comprar Vou fazer vídeo também Gastei 14 mil V-Bucks e olha no que deu Aí, Bruno Aí, te copiando aí, Bruno Aí, mas é porque Só cresce assim, né, mano Só cresce É, monstro Tem que crescer Tem que gemar em todos os jogos pra crescer, mano Não tem problema não Eu gemo Ai, ô Ai Ô, louco Primeiro lugar que eu vim aqui já tem baú Ah, tá ali na cabeça Cabeça Cabeçudo Zap na cabeça Ô, louco, meu parceiro Só arma zoada Caralho, essa picareta também é louca, hein, Vini Da hora, né, mano Eu não gosto de comprar muito picareta, não Mas eu falei, porra Ela que parece um machado Não, essa nova que lançou hoje Então, ela que parece um machado, né Essa é louca Porque ela é muito grande Esse pai, ela chama muita atenção Caraca Tem um sniper aqui E ele não pegou Mano, mas isso daí não Isso daí eu acho que não Não tem nada a ver, não, Bruno Esse bagulho de chamar atenção, mano Eu acho que isso Que essas paradas não interferem Não, interfere Aquela do urso chama atenção pra caralho Ah, não sei não, mano É porque, tipo assim, o fundo é todo verde Imagina que tudo é verde, mano E tem um negócio rosa no meio do nada É lógico que chama atenção, mano Ah, sei lá, mano É mais fácil de ver, Leck É muito mais fácil de ver Inclusive, se for verde, eu acho que camufla, véi É, com certeza Ué, tem aquela do... A do dinossauro é boa pra caralho Do dragãozinho lá Ih, tamo quase mil pessoas, eu vivo, hein, galera Ô, louco Deixa o like Deixa o like, é importante Curte a página aí, mano Mil pessoas eram o quê? Mas um gift card? Mil pessoas vão ser dois gift cards Duas mil pessoas são três gift cards Aí pra quem tá carregando na live vai ser quantos, né, Bruno? Fala tu Mano A gente tá merecendo o quê? Uns cinco gift cards, né, mano? Se for win aqui Aqui é pra mim só três gift cards Só... Só três, mano Só pro pai Tá bom Três é tranquilo, então Ó, só olhar aí, ó Escudo full XB Estou gelo, você pegar esse pau que eu vou te socar, véi Por quê, mano? Não tô entendendo nada não, véi Eu tô aqui, caralho Ô, louco, mano Aí é humilde, hein, Fabão Aí é humilde, hein, Fabão Aí... Aí é humildade, tá top, né? Cadê meu win? Dá like, aí Roubei Roubei rifle de ninguém não, seu nojento Ladrão de rifle Você já tá com arma aí, Fabio? Tá de boa? Tô É, moei, né Quebrar a casa inteira, galera 980, hein, galera Falta 20 pessoas, hein Ô, Bruno, quer ir lá no motel comigo? Adoro Posso falar agora Vambora Eu não vou soltar na hora que bater mil, mano Vou soltar daqui a pouco Daqui a pouquinho Tem que soltar Ah, não Assim que a gente morrer aqui, né, mano Eu vou colar lá no... Ô, Fabio Você sabe que tem uma missão aqui, né? Você já fez a missão que tem aqui? Cara, pra mim só falta a missão da Snipe E do Dermadilla Que você vai fazer pra nós Obrigado, Ítalo Obrigado por acompanhar a live aí, meu parceiro Ser fã do meu de PlayHard Valeu mesmo Tamo junto sempre Dovinho não Porque o Vini é muito cabeçudo Não tem como ser fã dele, não Humilde Vou entrar agora com o seu administrador Na parte do Ginelli lá, ô Bruno Vou entrar lá Vou ficar divulgando meus vídeos O que você acha, mano? Com certeza Eu acho válido, né, mano? Bota na descrição Aí, tem gente aqui Tem gente aqui Tô indo aí Nossa, eu tô sozinho, velho Cê é louco Aqui, na esquerda correndo lá Lá na esquerda correndo Aê, mil pessoas, hein, galera Boa Assim que eu morrer, então Eles deram o primeiro dos carros Como assim o cara já... Meu Deus, mano Caraca, barata E, mano Tô subindo aí, velho Eita Só tem lança Vou deitar ele fácil Já deitei ele, já, mano Ô, louco Tomei aqui, tomei aqui, tomei aqui Cadê o outro atalho? Deitei mais um Já era Caiu direto Ah, lá na esquerda Na esquerda tem mais um, Fábio Cê viu lá, né? Ó, um cara fugiu aqui, mano Não, mas esse é outro squad, eu acho Outro squad? Ele não parou de correr, não, mano Caraca, perdi Mas esse é outro squad, mano Porque eu matei dois aqui Caiu direto, meu Alguém finalizou, sei lá Não, não Caiu direto Não, quando eu for soltar o gift card Eu vou mostrar na tela, mano Na tela da live Cadê o cara? Não vi, não vi não, mano Ué, cadê o maluco, tio? Não, ele correu pra lá Correu, mano O cara meteu porra Porra, mano O cara tava o que? De jetpack? É get it back Tava de get it back Que isso, mano Caraca, correu demais Ó, cadê o outro que se matou? Lá no meio da cidade Lá no meio da cidade Não, o outro Um eu já lootei E o outro tá no meio da cidade Deixaram baú aqui, mano Pode que é o safe Caraca, o cara sumiu Nossa, tá uma porcaria no baú, velho Esse tipo de baú tem que ter mais Mais coisa boa, mano Cara, eu tô preocupado Com esse maluco, hein, mano Pô, o maluco sumiu do nada Mano, ele correu pra cá, mano Galera, alguém tem escudo aí, mano? Não Vambora, galera Vambora Tinha um escudo Num cara no meio da cidade Vem, ô, Gelli Vamo, Bruno Tô indo, filho Tá longe? É, vou tomar dano, né Legal Eu vou tomar um gászinho, mas tá suave Gás hélio É, embalar fino, né Mi, mi, mi Ai, ai Você é de Ilhéus? Valeu, Simon Você... Pera aí, deixa eu ler Pô, valeu, cara Tamo junto E que arena que você tá? Alguém tem fogueteiro aí pra nós? Você não luta Não, o cara tinha duas, pô Não, eu tô falando bala Eu só tinha... Bala eu tenho duas Ah, tá, deixa eu ver aqui O cara tinha duas balas só, pô Ih, continua correndo aí, filho Ih, já luta aqui na direita Não, não luta, não Vai nada, pô, tá ali do lado Ah, é, tá bem ali do lado mesmo Get it bag Pior é quando fecha do outro lado do lago, mano É muito chato, vai ter que cruzar o lago Dá uma olhada pra ver se tem nego nesse lago aí Tô olhando de mira Aqui, achei um cara Nossa Não, não, não Caralho, que cabeça é essa? Nunca mais, mano Tô de rifle, aquela sem mira Você deitou o cara direto? É, muito bom, velho Vamos pegar aquele loot lá Olha quanta coisa, mano Quanta coisa, velho Você é louco Que minha dança, Bruno Espeita a minha bola aí, meu parceiro Pelo amor de Deus, né, mano Um grande abraço pra você Cara desrespeita da minha bala Eu acho que era esse mano aqui Que a gente deu tiro lá, mano Também acho Vou pegar essas balas de bazuca dele aqui Ah, mano Se eu tomar dano aqui Eu vou ficar puto, velho Você vai tomar, relaxa Pô, tinha mais duas balas de bazuca Passei, caralho Comi um de dano, meu Deus do céu Que desnecessário, velho O que tinha de bom aí vindo pro pai? Nada, mano O cara tava passando fome Ah, tava não Só tinha bala Só e uns ligadations É que me dá Estudo aí Ninguém tem não? Não Tem que matar mais uns caras então Nossa, a gente tá pertinho, hein Bora, tá pertinho Na arena 11, aí sim Pô, falta uma só pra 12 Então arrisca meu Alguém quer M4, M16 aí? Eu vou dropar Eu quero, eu aceito Eu tenho, cara A última partida pra passar de arena Sempre é tipo, vale 10 Deixa essa bala aqui, ó Tem que demorar umas 10 minutos Valeu, meu parceiro Não tem graça Vamos adiantar pro safe Pô, ninguém vai me usar aqui não, galera Não, eu vou abandonar aqui não Ô, louco, abeixou Quem sabe, fala ao vivo, hein Quem lá, quem lá faz ao vivo Quem não sabe, fica quieto ao vivo também Exatamente, fera Essa fera, meu Tamo longe? Nossa, velho Yes, man Very, very much longe Guilherme Souza Mandou bem, meu parceiro Desafiante 1 é top Galera, você que está assistindo Vocês acham que a gente vai ganhar Comenta amém aí, mano Amém Quem confia, digita Amém nós todos Amém nós todos Deixa um curtir na página, hein, galera Vocês que estão assistindo aí Muitos não deixaram um curtir na página Squad line Squad line S Aonde, aonde? Trocando, tá trocando Deixa eles trocar lá Tô longe de uma garrafa Pô, aqui é a chance De pegar os cabeçudos lá Não, não Se trocar aqui A gente vai tomar dano do gás, velho Vamos pelo galpão aqui Ou pegar eles pelas costas Opa, tem a direita Que você falou que tem nego? É, tem muito cara, velho Então, no S ou na direita? Eu escutei É o S Tem nos dois, mano O S e é na direita É, melhor a gente agilizar Pra longe daqui, velho Pô, tem cara aqui na esquerda Também, mano Ah, é? O S Acabou de matar cara aqui Só vai, mano Só vai Seja o que Deus quiser Calma aí Não, não Descobre aí, mano Como é que vai? Nossa, não tem nem construção Pra fazer direito Stade, escada, mano Caraca, velho A gente pode tentar Tecar os caras Se vocês quiser, mano Lógico Vai ter que tentar Chega chegando, já, irmão Puts, grila, mano Que droga, velho Tem que ver onde estão os outros Tem que aprender Vem não usar essa porra Dessa bala aqui, velho Ah, mano Estão fugindo, mano Vou rushar daqui Esse cara lá Boa, Vini Ué, tava na minha frente, pô Cala aí, caiu Acabou minhas balas agora Ai, que isso Um tiro só, mano Ah, porque eu tava com pouca vida Que tiro foi esse? Pera aí, Vini Pera aí, me rila aí Ah, não quero morrer não Morre não, morre não Me rila aí, Vini Tô vivendo aqui, hein, galera Tá só o seu, Bruno aí Garante aí, filho Ah, meu Deus Já morreu um Ah, velho Ei, meu Deus do céu Mas aí se não sou Pai de baixo Tinha mais do que eu imaginava aqui, velho Tinha mais do que eu imaginava aqui, velho Olha os cara ali, velho Pô, os cara vão pegar loot pra caralho, velho Toma Tirei o escudo dele inteiro, mano Pô, tem o cara lá na direita ainda, mano É, eu tô ligado, mano Tem tempo, mas não tem lugar aqui, filho Foi o pior carro da vida Pra gente passar aqui, mano Era o único caminho pro safe, cara Olha o safe, gás fechando já Puts, grila Os cara vão ter que correr, mano Peraí, todo mundo que tá aí vai ter que correr agora Tô tomando um heal aqui Tô healando aqui, peraí Os cara já teve que correr Legal, todo mundo tá assistindo a live aí, hein, galera Assim que eu morrer aqui Caramba, essa arminha é muito boa, bicho É boa, né, mano Olha o cara ali correndo, maldito Vambora Ah, legal Vacilão Nego lixo Cadê? Nossa Vacilão, velho Ah, tá aqui em cima, né Boa, mini macaca, cheio Mata, mata, mata Meu Deus, que cara burro, velho Já quita pro lobby aí, cabeça Não, a gente já vai morrer mesmo Relaxa Vai dar tempo, vai dar tempo Vai sim 18 de vida Bota uma tá dura, pelo menos Pra não falar que não tentou, né, mano Não, eu vou passar aqui tudo Eu vou passar aqui Matei mais um Tá bom, tá bom, tá bom Vai aí, agora Ô, pior que tá perto mesmo, Gelli Vai que dá, vai que dá, velho Vai que dá pra chegar Puts, tá perto Ah Não, eu não chego mesmo Mas tava perto Dá pra chegar Se tivesse ligadura, sei lá Olha aí, eu peguei 5 kills Mas jogo demais Pô, o dano é alto, mano Ó, você viu que o cara tá ali, né, Gelli Na nossa frente aqui, ó Fazendo a armadilha A construção Ah, já ele não chega, não Essa demora que ele tá pra chegar aí Não, tem que healar, filho Tá maluco Fica pelo menos uns 40 de vida Pô, vocês devem ter esperado, hein, mano Pra gente ir rushar todo mundo junto, mano Rushou 6-2 ali, já era Faleceu Pega esses cara aí, Gelli Essas ataduras aí Não, que se dane o mundo Caralho, não pegou nem a Scar Nossa, não pegou a Scar, velho Vou pegar nada, vou pegar nada Dane-se Nem a atadura Meu Deus, velho Aí deu uma Vai, vai, vai Vai mais um, mais um, mais um Boa Vai mais um, mais um, mais um Mais uma, mais uma Mais um, mais um, mais um Ih, não chega nem fudendo Não chega Tem outra, não? Chego, chego, chego Tem, tem, tem Vai, toma, toma, toma Calma, galera Calma, esperança é o último Quem morre Gelli, só tem mais nove, moleque Eu confio em você, velho Calma, calma, calma Relaxa, relaxa, relaxa Tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa Vambora, vambora Agora é passar, hein Passa, hein Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ele vai passar, bora Ele vai passar sem vida, mano Não, relaxa O problema é... Relaxa, o Gelli é o pica Aí o cara ali Mata o cara, mata o cara Não, não, não Vai Ah, demorou demais, velho Pelo amor de Deus, mano Calma, calma Toma a ligadura, ligadura Já te viu, já te viu, mano Já te viu, pô Tudo bem, a vida é boa Eu não tenho muita ligadura Ah, mano, Gelli Você não matou aquele cara Relaxa, relaxa, relaxa Tá tudo bem Não, eu tô relaxado Tô morto, velho Mas relaxado que isso aí Não tem, mano É verdade Corre, Gelli Ah, mano Eu não... Vai, 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 vai Já, agora o Gelli morreu, mano Vai, Gelli Só corre, irmão Agora já era, mano Mata esse cara aí, pelo menos Pra... Mata um aí, pelo menos Pra não falar Ah, o cara tá se matando Não, Gelli Derruba a garrafa Não, Gelli Pelo amor de Deus, mano Ah, não, Gelli Caraca, Gelli Ah, não, mano Ah, não, bicho Ah, não Aí o Gelli... Aí jogou o que saiu A galera não digitou a main também, mano Aí não deu Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo!